Quero convidar agora para fazer uso da palavra as suas saudações, vereador Maico Siqueira do PSC. Primeiramente, boa noite a todos. Senhor chefe do Poder Executivo José Antônio, presidente, nobres colegas vereadores, público presente, a pessoa da minha querida esposa Iene, maravilhosa companheira, que está sempre ao meu lado, senhores internautas, boa noite a todos. Tenho muito orgulho em dizer, sou filho de Embugassu. Mesmo com tantas dificuldades que passamos, nós munícipes, nós políticos, é com muito orgulho falar, sou filho de Embugassu, eu moro em Embugassu. Sabemos que com todas as dificuldades políticas que nós já passamos, já enfrentamos no passado, sabemos que Embugassu tem evoluído conforme tem passado os dias, os anos. Sabemos, prefeito José Antônio, a dificuldade que foi assumir essa gestão da maneira que estava, com todas as dificuldades, mas o prefeito José Antônio, o vice-prefeito Manezinho corretor, cada um desses vereadores que se propôs a ir às urnas, acreditando em Embugassu melhor, foram, e hoje eu creio que cada um está dando o seu melhor para o Embugassu melhor. Sabemos a dificuldade de um secretário, entre todos os secretários, o Sérgio 10, que é a infraestrutura do município. Já quero pedir desculpa, Sérgio 10, cada cobrança, cada vez que eu li, o que eu peço, o que eu cobro, é porque eu quero uma cidade melhor, os munícipes me cobram uma melhoria, e assim o meu trabalho é cobrar, então peço desculpa, peço perdão pelas cobranças, cada secretaria que eu vou no meu dia a dia, é porque nós acreditamos, nós queremos uma cidade melhor, nossos eleitores, os munícipes nos cobram, e assim nós cobramos cada secretário. A dificuldade estava aqui na nossa cidade, mas hoje eu me orgulho também de fazer parte dessa gestão, que nós já vemos o quanto Embugassu tem evoluído, já nesse primeiro ano de governo José Antônio. A honrosa guarda que se encontra presente aqui hoje, já com o fardamento novo, com o armamento novo, colete novos, conquistado no governo do José Antônio. Secretaria de Educação, já vi eu, através do ano passado, ônibus novos que chegaram nessa cidade, dois em minha conquista, freezers, geladeiras, fogões que foram entregues nas escolas, isso é um trabalho do prefeito José Antônio. Essa semana, prefeito, só nessa semana já encontrei três munícipes que falaram, Maicon, agora nós estamos começando a enxergar o trabalho do prefeito, já está acontecendo o asfalto na cidade, a obra do terminal que nós sonhávamos, nós, porque eu sou munícipe, nascido e criado em Embugassu. Sabemos também que está tramitando nesta casa, junto com o prefeito, o transporte do transporte municipal. Sabemos que o prefeito, junto com essa casa, tem ido na MTU, cobrado melhoria no transporte de intermunicipal. São diversos problemas que nossas cidades têm. Sabemos nós. Mas nós, como moradores, munícipes, legislativo, poder executivo, estamos nos empenhando cada dia mais, porque nós amamos nossa cidade. Nós amamos Embugassu. Por isso, parabéns Embugassu pelos seus 57 anos. Muito meu orgulho, muito meu orgulho de estar nesse plenário, nessa data. Eu cresci como munícipe e hoje estou aqui. Você, internauta, também um dia poderá fazer a sua contribuição, se quiser. Para quem conhece a minha história, está onde eu saí. Muito meu orgulho poder fazer parte dessa gestão e poder contribuir com a nossa cidade, com o nosso Embugassu, que nós tanto amamos. Então, parabéns Embugassu e parabéns cada vereador, parabéns prefeito José Antônio e cada secretário que tem contribuído pelo crescimento de nossa cidade, a nossa Embugassu, querida. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.